Será o segundo depoimento de Paulo Roberto Costa no Congresso. Em junho, na CPI exclusiva do Senado, ele negou a participação em desvios de dinheiro da Petrobras. Depois de preso duas vezes, teria dito ao Ministério Público que verba da estatal foi distribuída a políticos. Nesta segunda-feira, o juiz federal Sérgio Moro autorizou a vinda de Paulo Roberto à Brasília. Na decisão, Moro lembra que o ex-diretor da Petrobras não é acusado de crimes violentos e que se deve evitar o uso de algemas. No mesmo despacho, o juiz afirma que o acusado tem direito a um advogado e a permanecer em silêncio. A permanência dele em silêncio ou não é uma estratégia da defesa. Ele tem a garantia constitucional de não se auto-incriminar. Nós vamos provocar a mesma colaboração que ele está tendo com a justiça, ele tenha também com a CPI. Paulo Roberto Costa será ouvido neste plenário. O presidente da CPI pediu reforço das polícias federal e do Senado para garantir a segurança durante a reunião. Só será permitida a presença de 60 pessoas, entre parlamentares, assessores e jornalistas credenciados. Quem ficar de fora vai poder acompanhar a audiência em telões instalados em outras três salas. Isso se o depoimento não for secreto. A sessão começa aberta e no curso da sessão ela pode se transformar em uma sessão secreta mediante provocação dos parlamentares e acordo com o depoente.